Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta sexta-feira, dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, as informações que você também acompanha lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá. Aproveita e faça a sua inscrição, é de graça, não custa nada e você sempre fica bem informado de tudo o que acontece na área da segurança pública. Vamos lá então para a primeira informação do nosso... Dois homens são presos no centro de Santo Ângelo por tráfico de drogas. Esse fato aconteceu no final da tarde de ontem, a brigada militar através do sétimo ERP, bom, realizou no centro da capital mencioneira a prisão de dois indivíduos por tráfico de entorpecentes. Uma equipe da Força Tática pode receber a agência de inteligência e informações que na rua Conde, a rua Conde de Porto Alegre, aqui em Santo Anjo, no centro, o indivíduo iria fazer uma entrega de entorpecentes. No local que estava sendo monitorado, foi realizada a abordagem de um veículo Prisma, de cor branca, e encontrado um invólucro contendo 100 gramas de maconhas, maconhas nas vestes íntimas de um dos ocupantes, o qual ainda informou que no apartamento onde sairia, havia então mais drogas. Em ato contínuo foram realizadas buscas no local e no quarto, em cima de uma cômoda foram encontrados mais porções de maconha juntamente com uma balança de precisão e 12 estojos deflagrados de munições, revólver calibre 38. Com isso então, foi realizada a prisão em flagrante dos indivíduos. A polícia já prendeu três suspeitos pelo roubo a banco no sul do estado. Boa informação, a Brigada Militar prendeu na tarde de ontem, mais dois suspeitos de participar de roubo a banco no município de Amaral, Ferradora. À tarde, um homem foi conduzido para prestar depoimento e liberado, um outro foi detido. Na quarta-feira, então, quatro homens invadiram um banco e formaram um cordão humano na fuga, conforme o pessoal que está olhando aí a nossa live consegue verificar. Dois reféns chegaram a ser levados, mas foram liberados sem ferimentos. O grupo se escondeu em um matagal de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Parque, onde as buscas se concentraram. Ainda na quinta-feira, o suspeito já havia sido preso. Com ele foram apreendidos um fuzil, uma pistola, luvas e colete à prova de balas. O quarto homem continua sendo procurado e a polícia não descarta a possibilidade de mais envolvidos ainda neste episódio do roubo ao banco. São Luizense morre afogado em Cachoeira, em Nova Esperança do Sul. Pois é, um homem de São Luiz Gonzaga morreu afogado no início da tarde de ontem. Em uma cachoeira conhecida como Águas da Gruta, na localidade de Nova Esperança do Sul. Cidade distante de cerca de 130 quilômetros de São Luiz Gonzaga. Pois é, né Gilmaro? A vítima tem parentes na cidade de Santiago e estaria passeando na região e acabou infelizmente morrendo afogado em uma cachoeira em Nova Esperança do Sul. Mas a água sempre tem que ter a tensão redobrada. Morre a segunda vítima do acidente entre Carazim e Sarandim. O Zé morreu no Hospital de Clínicas de Carazim, o condutor do veículo Chevrolet Equinox, que se envolveu em um acidente com um caminhão no início da tarde da última quarta-feira. A colisão foi no quilômetro 152 da BR-386, na localidade de Serra do Segredo. Em Almirante Itamandaré do Sul, município que fica entre Carazim e Sarandim, no norte aqui do nosso estado. Os dois veículos com placas de Palmeira das Missões. A vítima de 59 anos que não teve o nome divulgado seria a filha da passageira, que foi identificada, né? Uma senhora de 86 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Agora morreu a filha da vítima, da primeira vítima fatal, né? Uma senhora de 86 anos foi a que morreu primeiro e ontem faleceu a sua filha de 59 anos. Olha só, morador de Panambi perde 25 mil reais no golpe do WhatsApp falso, com foto de filho pedindo pix. Pois é, de acordo com o registro feito na delegacia de polícia de Panambi, o homem de 60 anos recebeu via WhatsApp mensagem com o perfil do seu filho, informando que teve problemas no aparelho celular. E estava de posse de outros dois números, com o DDD 44, da região de Maringá, estado do Paraná. Acreditando que a mensagem era real, passou a conversar com o suposto filho, que solicitou, então, dinheiro para pagar algumas contas. O Panambi esse efetuou quatro pagamentos via pix, totalizando 25 mil reais. No dia seguinte, né, Gilmar? No dia seguinte, a vítima refletiu sobre a situação e suspeitou que poderia ter entrado em um golpe. Decidiu, então, entrar em contato com a Nora e constatou que não era seu filho a pessoa com quem tinha falado e pedido dinheiro. Então, somente, então, constatou que havia sido vítima de estelionato e registrou ocorrência na delegacia de polícia. E por que ele não fez isso na hora que ele recebeu o pedido do dito filho? O que ele tinha que ter feito? O que ele fez depois. Você recebe uma mensagem, olha, aconteceu tal coisa. O que você deve fazer? Você tem que ligar e conversar com o teu familiar, conversar com a pessoa que está te pedindo. Não só via mensagem, acreditando que as mensagens... Viu na foto, viu a foto, achou que era no perfil, né? Não olhou... Por que não ligou? Aí depois ele ligou para a Nora, olha, meu filho está pedindo, a mulher dele disse, não, não está pedindo nada. Por que ele não ligou antes? Então, essa é a dica. Hoje nós estamos recebendo mensagens diariamente no nosso telefone. Só que nós temos que conferir. Esses dias, Márcio, esses dias, assim, olha, eu recebia a ligação de um telefone celular, né? Aí como eu estava de férias, já recebi lá no Rio de Janeiro, lá. E aí eu recebia lá e só negando, né? Não atendo esses números que eu não conheço, não atendo, né? Sim, claro, claro. Só negando. Depois que eu cheguei ali na casa da minha mana, aí a minha mana me disse, por que tu não atende minhas ligações? Ah, a minha mana vazando? É. Por que tu não atende minha ligação? Eu disse, mas quando que tu ligava para mim? Tu nunca ligou para mim? Mano, eu fiquei ligando faz uns 15 dias que eu estava ligando para ti e não consigo falar contigo. Só agora que tu chegou aqui em casa. Eu disse, mas peraí, mas tu mudou de número? Sim, eu mudei de número. Ah, está aí, viu? Está aí, entendeu? É, é isso aí. Eu não atendo a ligação. Quando envolve pedido, é tipo assim, por que nós excluímos sempre quando as vezes as pessoas entram aqui na nossa live? Ah, ajuda a nossa família, está precisando de... estamos com necessidade, mande um pix para não. Nós cortamos a mensagem na hora. Nós não... Dessa forma não tem. Quando a pessoa precisa de ajuda, liga para nós, a gente verifica o endereço, a gente verifica a porta. A gente vai trocar de número, avisa a familiar, ó minha família, ó meu mano, ó minha mana, estou trocando meu número de celular, vou botar um número novo, entendeu? Fica ligado aí que eu vou trocar, entendeu? A Rosana? A Rosana é aqui, trocou de número. Não, e ela estava te mandando mensagem que ela queria te deixar um dinheiro a mais para tu gastar no Rio de Janeiro e tu não entendeu, homem. E aí não dá mais certo. E tu não entendeu, né? Vamos lá então para mais informação do nosso plantão policial aqui da 98.7 FM. Bombeiros salvam um bebê afogado com leite materno em Sarandí. Pois é, os bombeiros militares da Boa Terra de Sarandí foram acionados no quartel para o salvamento de um bebê que estava afogado com leite materno. Segundo os bombeiros, a família foi até o pelotão com a criança de poucos meses no braço. A bebê então havia se afogado enquanto era amamentada pela mãe. Ao chegar no pelotão, a criança já apresentava cianose, uma coloração azulada da pele decorrente da oxigenação insuficiente. Então ela foi socorrida em ação rápida dos soldados. Participaram do salvamento o soldado Kluge, o soldado Ramos e também o cabo André. Segundo os bombeiros, em casos como esse de afogamento com leite materno, deve-se manter a calma, pedir ajuda no telefone 193 do nosso bombeiros ou se dirigir até uma unidade de forças de salvamento, como os quartéis de bombeiros. Além disso, um procedimento possível de ser realizado é manter o bebê voltado para baixo, com a cabeça ligeiramente mais baixa que o tórax, apoiado em seu antebraço, sustente a cabeça e a mandíbula do bebê com a mão, dê cinco tapinhas no meio das costas do bebê, utilizando o calcanhar das mãos. É importante isso, né, Gilmar? Agora assim, ó, primeiro manter a calma. O pai e a família não vão manter a calma jamais, né? Eles pedem para manter a calma. O que poderia ser feito, Gilmar Belmonte, é... Daqui a pouco um treinamento com os pais. Tem o pré-natal das mulheres, daqui a pouco fazer um treinamento próprio pré-natal, pega lá, né, então talvez uma sugestão aí, uma sugestão, no momento que a mulher for fazer pré-natal, já tem uma orientação, já passe, porque aí pode evitar sim, né, de acontecer uma tragédia. Então tá aí, mas parabéns ao Corpo de Bombeiros e de Sarandi, salvar esse bebê que está afogado com leite materno. Vamos então para mais informação do nosso plantão policial desta sexta-feira. A motocicleta com vinte e quatro mil reais em multas é apreendida em Passo Fundo. Pois é, uma motocicleta com esse valor em multas foi apreendida em uma fiscalização de trânsito em IRS trezentos e vinte e quatro. Trevo de acesso ao bairro Santa Marta, na Boa Terra de Passo Fundo. Vinte e quatro mil em multas, hein? Os policiais do comando rodoviário da Brigada Militar abordaram o condutor e verificaram o valor da dívida ao consultar o sistema do Departamento Estadual de Trânsito. Então, de acordo com as informações, né, Gilmar, da Brigada Militar, além de multas, o montante diz respeito também a valores de IPVA e licenciamento não pagos. Então, o condutor era um adolescente de dezessete anos e ele foi autuado e teve a motocicleta, o modelo Yamaha Factor, foi recolhida, né? Vai ser leiloado. É, e o valor devido equivale a quase quatro vezes o preço do veículo, que, segundo a tabela FIP, é em torno de seis mil novecentos e doze reais. Então, atenção, gente. O pessoal que está com seus veículos aí alterados, né, não deveriam estar, né, Gilmar? Sempre tem que fazer a coisa certa, né? Primeiro é estar sempre com o IPVA pago, licenciamento, estar com a sua carteira de habilitação. Então, e a polícia está, a Brigada está intensificando, não só aqui em Giroé, também na nossa região, a questão das abordagens para verificação também aí, para a segurança, tá, Gilmar? Então, assim, daqui a pouco, tem alguém que não é habilitado, então não está apto para dirigir, não está apto para pilotar. Então, tem que, tem que estar apto para depois você estar dirigindo ou pilotando. Então, essa motocicleta, com vinte e quatro mil reais em multa, foi apreendida no município de Passo Fundo, Tchê. São essas, né, Gilmar? As informações do nosso plantão policial, aqui da noventa e oito ponto sete FM, desta sexta-feira. E se você chegou agora, você poderá acompanhar todas as informações na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giroé. Aproveita e faça o acesso YouTube, Márcio Giroé e faça a sua inscrição, é de graça e não custa nada para você.